Alô meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no nosso canal. Se você tiver uma camisa do Juventus na sua casa, que você queira se desfazer, não sabe com quem negociar, é só falar com a gente, a gente coleciona camisa só do Juventus, do Juventus da Moca. E hoje temos mais uma camisa para abrir, camisa, a gente coleciona qualquer coisa do Juventus da Moca na verdade. Essa aqui que a gente tem agora é uma camisa, camisa que chegou aqui de Campinas, e nós não lembramos o que é, né? Como é só rasgar, a gente rasga, a gente já vê aqui que nós temos uma camisa, olha só, hein? Camisa branca, camisa de 2005, o Juventus foi campeão da A2 com uniformes da Zona Livre, como esse aqui. Você vê que o tecido está bom, mas a estampa e o distintivo já não estão mais naqueles melhores momentos, né? Eles já estão um pouquinho gastos aí, que era um problema dessa estamparia, né? Dessa qualidade acabava dando esse defeito. Outra coisa curiosa que a gente vê aqui, ó, o número era preto, né? Uma coisa que pela primeira e única vez na história do Juventus, o número foi estampado em cor preta. Camisa bem bacana, pode ser até o caso de fazer uma restauração, quem sabe um dia, ou manter a originalidade, né? Aí depende, fica a critério das pessoas. O que vocês acham? A gente deve restaurar isso aqui? Comentem aí e a gente vê o que faz depois, né? Então é isso, essa foi a camisa, então, dessa semana. E se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos juventinos. Traga mais juventinos para conhecer a nossa coleção e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!